Mais uma arma foi tirada de circulação em uma cidade do Vale do Rio Doce. Uma ação policial realizada em Virgolândia evitou um possível crime de homicídio. Os militares foram informados que dois homens estavam discutindo na portaria da 28ª Festa do Peão e um deles saiu do local dizendo que iria buscar uma arma de fogo. No veículo do suspeito de 29 anos foi encontrado uma faca e um revólver calibre .32 carregado com seis munições. O homem foi conduzido e preso na Delegacia de Polícia Civil de Goiães. O outro suspeito de 19 anos ainda não foi encontrado. É curioso, a pessoa vai sair para uma festa. Não era uma festa, equipe? Ou eu li errado aí? É uma festa, né? Provavelmente uma festa tradicional. É pra festa, aí a pessoa sai com a arma. Qualquer discussão que tem, eu vou ali no meu carro. Ah, meu Deus!